Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje, nós iremos conversar um assunto muito sério, que é repositor versus validade. Gente, validade pode dar demissão por justa causa. Ah, Delma, é verdade? É sim, gente. Vencimento pode dar demissão por justa causa. Olha só o que um amigo meu, o França, aqui da cidade de Maceió-Lagoas, ele escreveu aqui no meu WhatsApp. Boa tarde. E quando o repositor encontra 150 kg de feijão na sessão? Abre aspas. Nos fardos. Fecha aspas. Já vencido. Faz o quê? Tem como colocar no arrego seu encarregado PCB? Gente, arrego aqui é Markdown. Markdown são todos os produtos que não presta, que ele vai para o arrego, para o Markdown, para lá ser feito o escaneamento, o registro de Markdown identificado para jogar no lixo. Tá bom? Então eu vou estar conversando com vocês e respondendo ao irmão França, aqui, da nossa cidade de Maceió-Lagoas. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Essa é a pergunta que ele mandou. Tá vendo? Mas antes disso, gente, antes de eu estar respondendo aqui, eu peço a vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, para quando saem vídeos novos, o YouTube recomendar para vocês, dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal. Gente, compartilha esse vídeo que vocês estão assistindo, e esses outros vídeos que tem aqui no nosso canal, para o seu colega do trabalho. Vai, gente, não seja ruim, compartilha com eles. Tá bom? Na parte de baixo, deixa o teu like, que o teu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Tá bom? Feito isso, eu vou estar conversando aqui com vocês sobre a questão de validade, que infelizmente isso pode dar demissão por justa causa. É, Adel, é verdade. Gente, mas antes de eu continuar falando sobre isso, gente, é preciso que vocês assistam esse vídeo até o fim, para que vocês possam entender sobre o que eu estou falando aqui, porque senão vocês não vão entender, gente. Eu vou reler novamente isso que o irmão França aqui, da cidade de Maceió-Lagoas, ele fez essa pergunta, e é uma pergunta interessante, gente, que é sobre a questão de validade. Você, repositor, tem que ter muito cuidado sobre a questão de validade, senão vocês se ferram. É isso mesmo, gente. Eu vou estar lendo aqui novamente essa pergunta do França, do irmão França, aqui de Maceió-Lagoas. A pergunta dele é o seguinte, ele diz aqui, E quando um repositor encontra 150 quilos de feijão na sessão, nos fardos, já vencido, faz o quê? Tem como colocar no arrego sem o encarregado perceber? Bom, gente, vamos lá. Vamos supor que um repositor ali, ele está arrumando sua sessão, e ele resolve lá no depósito pegar alguns feijões. ele vai lá e pega, vamos supor, um tipo de feijão. Ele foi lá, pegou esse tipo de feijão, mas quando ele estava lá, arrumando lá, pegando lá o feijão, ele se depara com 150 quilos de feijão. E agora, o que é que ele vai fazer? Tem como ele colocar no markdown, ou no arrego, sem o encarregado perceber? Gente, isso é muito complexo, tá? Por quê? Primeira coisa, tem prevenção na loja, tem los prevejos na loja, tem aqueles caras que chamam prevenção de perda. Eu acredito, gente, que o colaborador, ele tem que agir da forma certa, que se chama integridade. O colaborador, ele tem que ter integridade. Integridade, gente, é fazer certo, tá? Então, vamos lá. O colaborador achou esse 150 quilos de feijão, mas o que é que ele deve fazer agora? Gente, a primeira coisa, ele tem que ter em mente o seguinte, provavelmente ele vai receber uma advertência ou uma suspensão. É o mínimo que pode acontecer se ele agir da forma certa, da forma correta. Tá bom? Vamos lá, ele encontrou os 150 quilos de feijão. Infelizmente, ele tem que chamar o encarregado dele. O encarregado dele, ele tem que falar para o encarregado dele, olha, eu encontrei 150 quilos de feijão, eu infelizmente não estava na brigada. Em outra ocasião, gente, eu vou falar para vocês sobre a questão de brigada aí, tá? É, não estava na brigada, eu não fiz nenhum plano de ação, não passei para o gerente, enfim, eu não sabia que esses feijões iriam se vencer. Como infelizmente se venceu. Tá aí, eu sei que eu vou responder ou eu vou levar uma advertência ou uma suspensão, vai depender muito, tá? E o que é que o encarregado vai fazer? Esses 150 quilos de feijões, ele vai ser colocado no arrego, ele vai ser colocado no markdown. Infelizmente, vai ser uma quebra para a empresa, a empresa que vai sofrer com essa quebra, com esse impacto dessa quebra. Aí o que vai acontecer? O encarregado vai passar para o gerente, o gerente vai aplicar ou uma advertência ou uma suspensão para aquele repositor que infelizmente não acompanhou as validades do seu produto no depósito. É por isso, gente, que é muito importante vocês conferirem as datas de validade no depósito. Porque senão, você poderá ser pego aí de surpresa como aconteceu nessa ilustração que nós estamos conversando com vocês agora. Entenderam? Agora, existe a outra forma que é um repositor que ele, de fato, não tem integridade e ele quer biblar ali o sistema, ele quer biblar ali a empresa, as prevenções e se ele for pego fazendo coisas que não estão de acordo com a política da empresa, ele corre o risco de ser demitido por justa causa. Então, eu aconselho a você, se um dia acontecer isso, chame o seu encarregado, o seu encarregado vai averiguar com você e com certeza o seu encarregado vai passar para o gerente, o gerente vai passar uma advertência ou uma suspensão para você, mas vai estar tudo resolvido. Você vai para casa, se for a questão da suspensão, se for a advertência, pelo menos você vai ficar mais atento sobre a questão das validade. Então, como o irmão França aqui da cidade de Maceió-Lagoas, que ele trabalhou comigo, ele pergunta, tem como, tem como, tem como encontrar 150 quilos de feijão e colocar no Magdala sem ser identificado? Gente, não, você pode até colocar lá, mas quem vai responder é o rapaz da sessão. É por isso que em algumas empresas, as sessões, elas são divididas para os colaboradores que estão trabalhando no supermercado. Entenderam, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre esta questão das validade. Em outro vídeo eu estarei falando mais profundo como você deve prevenir para isso não acontecer. Tá bom? Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado por vocês estarem aí assistindo mais um vídeo aqui no nosso canal. Lembrando, deixa o teu like que o teu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. compartilha a gente esse vídeo e esses vídeos com os teus colegas, tá bom? Então, muito obrigado até os próximos.